Bila Bilu, imitando a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu, a elefanta Bila Bilu Ela pula pra dançar Ela pula pra rodar Ela bate forte os pés Vamos dançar com a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu Imitando a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu A elefanta Bila Bilu Ela estica as mãos assim Ela adora rebolar Quando pula tem o chão Vamos dançar com a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu Imitando a Bila Bilu Bila Bilu, Bila Bilu A elefanta 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 Bila Bilu